Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aquecimento da Semana do Milhão, semana que eu vou te ensinar como prospectar um milhão por mês como assessor de investimentos. Pode parecer difícil, pode parecer muita coisa, tem gente que pode acreditar que é impossível, mas, bom, saiba que você não tem muita opção, se você quiser ganhar dinheiro como assessor de investimentos, você vai ter que captar ali pelo menos um milhão por mês para você crescer a sua carteira, para você ter uma grande carteira, pelo menos um milhão por mês, assim, é o que você precisa para realmente ganhar dinheiro nessa profissão e dar certo nela. Então, por simples motivo que você não tem escolha, se inscreva na Semana do Milhão, mas eu estou brincando, vou fazer um conteúdo bem legal para vocês, vai ficar bem bacana, vou me esforçar para vocês aprenderem bastante, tá bom? É um evento gratuito, o link fica aqui na descrição. E vamos ao tema dos vídeos, porque eu sei que todos vocês querem ser assessor de investimentos, de sucesso, então eu vou falar um pouquinho o que precisa, o que não precisa para realmente performar bem como assessor de investimentos para ser um assessor de sucesso. O que a gente tem que saber, pessoal? Eu vou linkar até com o último vídeo, quem assistiu o vídeo que eu postei dois dias atrás, eu vou linkar com esse vídeo que eu falei, precisa de conhecimento técnico para ser assessor de investimentos? Fiz esse vídeo porque é uma pergunta que eu recebo muito, é muito comum as pessoas me perguntarem isso e a resposta para isso está lá naquele vídeo. Mas a gente tem que saber o seguinte, pessoal, a profissão de assessor de investimentos, ela é baseada, ela funciona de duas formas, vamos falar assim, você tem que trabalhar com investimento, olhar carteira, olhar indicadores de mercado, olhar análise, ler conteúdo, tem que fazer isso? Tem, claro que tem. Eu passo a maior parte do meu tempo hoje fazendo isso, né? Todo dia a 9 horas, vou lá, assisto o Morning Call da XP Investimentos, leio relatórios, final de semana coloco ali podcasts, leio notícias, tento sempre me informar, analiso as carteiras dos meus clientes, olho o que está indo bem, o que está indo mal, ligo para eles para passar isso e essa parte é muito importante, principalmente quando você tem uma carteira de investimentos como eu. Então se você tem uma carteira grande de investimentos, vai acontecer uma coisa muito bacana que é, primeiro, seus clientes vão cada vez mais aportar mais dinheiro, sua carteira vai crescendo sozinha e eles vão te indicar outros clientes pelo seu bom trabalho. Então a gente tem um crescimento orgânico muito grande depois que você já está em algum tempo na profissão. Mas para você chegar nesse nível, o que precisa acontecer? Você precisa captar os primeiros clientes. Então para você ter sucesso na profissão, você tem que trazer esses primeiros clientes, vamos falar assim, o mais difícil que eu acho, a barreira inicial, é você trazer ali os 30 primeiros clientes, 50 primeiros clientes talvez, sei lá, os 30, vamos falar os 30 primeiros clientes. É bem difícil assim, você traz um, traz dois, é puxado esse comecinho, sabe? Se você não tem uma ajuda externa, né? Eu sei que tem gente que entra em escritório, já recebe carteira, não foi meu caso, talvez não seja o seu também, ou talvez seja o seu também, não tem nada de mais, aí seu crescimento vai ser mais rápido, beleza? Mas você precisa trazer esses primeiros clientes. E para trazer esses primeiros clientes, você precisa desenvolver boas habilidades comerciais e interpessoais. Então o comecinho da profissão, gente, ele é muito, ele se trata muito mais disso do que sobre investimentos. Por isso que eu fiz um outro vídeo falando do conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico, vamos falar assim, ele é muito mais importante até depois que você já ter uma carteira de clientes. Aí vão surgindo várias dúvidas que você vai ter que saber responder na ponta da língua, e o cliente vai te ligar para saber sobre a carteira, se você tem que precisar estar antenado com o que está acontecendo, isso é muito, muito, muito relevante. Agora, no comecinho, vamos falar assim, você tem lá dois clientes, você quase não recebe ligação desses clientes, né? Não que não receba deles, mas pensa assim, se você tem uma carteira de 100 clientes e cada um vai entrar em contato com você uma vez por mês, você recebe três contatos por mês em média, certo? Agora, se você tem dois clientes, duas vezes no mês talvez você receba algum contato deles. Estou fazendo uma média aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, pessoal, preste atenção, foque muito bem nesse comecinho de carreira, nas habilidades comerciais. Como trazer os primeiros clientes? Como prospectar desses clientes? Como, vou dar um exemplo prático, tá? Tem umas coisinhas comerciais, gente, que vocês só vão aprender na prática. Se você não tem habilidade comercial, você precisa entender mais sobre isso, você precisa saber o passo a passo para lidar com esses clientes. Esses dias, um assessor da minha equipe, ele teve uma dúvida que é normal, mas é muito básica, e isso que às vezes trava. Por exemplo, uma cliente mandou mensagem para ele e falou assim, olha, me liga entre a 1 e a 1 e meia. E quando a pessoa manda uma mensagem assim, ela já está querendo marcar, já é a reunião, certo? Já é a reunião quando a pessoa fala, me liga, é necessário, já é para você ligar, explicar seu trabalho, fazer a reunião, sei lá. E ele achou que ele teria que ligar para agendar a reunião. Então, é uma duvidazinha simples, parece, mas que todos vocês têm no começo. Estou usando esse assessor de exemplo, mas é que esse é mais recente, né? Eu poderia usar vários outros da minha equipe, do AIS, Spartan, do pessoal que eu dou a mentoria, que tem esse tipo de dúvida. E você precisa saber, você precisa entender bem o que é processo comercial, como funciona o passo a passo de vendas, como falar com o cliente, como se expressar bem com o cliente, como entender o que a pessoa está pensando. Até porque, assim, na média, vai, na média, vamos falar que a maioria dos ações tem aí entre 25 e 40 anos, vai. Não chora se você tem mais de 40 ou menos de 25. É que essa eu acho que é a idade da força produtiva de trabalho mesmo, né? Tem pessoas abaixo disso, muitos estão na faculdade e ainda não trabalham. Acima disso, muitos não querem, às vezes, fazer transição de carreira, tem um monte de medo, obstáculo. Vou fazer até um vídeo sobre transição de carreira da nova equipe, mas essa é mais ou menos uma média dos assessores. E aí, por ser, por estar nessa faixa etária, a gente acaba tendo dificuldades em falar com o nosso público-alvo. Quem que é o nosso público-alvo? Na média, nosso público-alvo tem entre 50 e 70 anos. Então, o nosso público-alvo, ele é de uma faixa etária diferente da nossa. Então, às vezes, se a gente não treinar, se a gente não souber como treinar bem, a gente não consegue se comunicar bem com esse nosso público-alvo, que tem uma idade um pouquinho mais elevada, por ser de outra geração, por falar de um jeito diferente. Muitas vezes, eles não se expressam bem no WhatsApp, eles não são bons em conversa. Nossa, eu tenho muitos clientes que têm muito problema, assim, de, tipo, às vezes o cara não manda ponto de interrogação, às vezes ele manda exclamação e é uma interrogação, sabe? Umas confusões, assim, que nossos pais fazem, nossos avós fazem, nosso cliente também faz, e isso atrapalha, às vezes, a comunicação. Por isso que eu falo que um bom jeito de você treinar, de você treinar a prospecção, é lidar com essas pessoas, conversar mais com seus familiares mais velhos, ter uma, talvez, tentar ser um pouco mais próximo deles, conversar ali, bater um papo com eles, ou conhecer pessoas mais velhas de forma geral, porque você vai se habituando a conversar com o nosso público-alvo, que tem essa faixa etária um pouquinho mais elevada, normalmente, do que a nossa média de faixa etária. E eles também têm visões de mundo um pouquinho diferentes da nossa. Às vezes, não sei a sua idade que você está vestindo, sei que tem gente que já passou por isso, pegou isso mais forte, mas a maioria dos que me seguem, eu sei que não viveram a época do color tão forte, às vezes era adolescente, não lidava com dinheiro, ou a época da inflação era também criança, adolescente, ou jovem, não tinha ainda que lidar com as próprias finanças, então a gente, às vezes, não entende alguns medos que o nosso público-alvo tem, que a gente talvez não tenha tão forte. A gente, quando ficar velho, vai ter medo de covid, de gripe, mas os nossos pais, os nossos tios, que têm a idade do nosso público-alvo, eles têm alguns medos de mercado que são inerentes de uma fase que eles viveram. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, para a gente se comunicar bem com eles. E, de novo, vou usar a palavra comunicação, que são habilidades interpessoais, comerciais. É muito importante essa área. Então, se eu estivesse começando hoje como assessor de investimentos, eu focaria muito mais nessas habilidades do que nas habilidades técnicas. Como eu falei no outro vídeo, muita gente foca em técnica, 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 investimento, investimento, quer aprender tudo, quer tirar certificação, quer fazer um monte de coisa. Não é isso que vai atrair clientes para vocês. Deixa eu virar aqui rapidinho, deixa eu ver se ele está aqui. Ele nem devia estar aqui, porque eu deixava ele na minha cabeceira, mas aí, depois que eu montei a estante, acabei trazendo ele aqui. Olha aqui, esse livro aqui, eu não vou tirar para não estragar, senão a minha mulher ficar brava comigo, mas ela que arrumou aqui. Mas, olha, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Poxa, esse é um livro muito bom, muito bacana, que eu normalmente deixo do lado da minha cama ali, porque eu estou sempre lendo, revendo, já já eu tenho que colocar alguém no lugar dele ali, porque já já eu vou pegar ele para ler algum capítulo novamente. Esse é um livro, por exemplo, que você tem que absorver ele, porque ele te ensina a ter habilidades interpessoais. É muito bacana, muito importante você absorver esse livro e tem de graça na internet. Baixa um PDF aí, coitado do... Bom, o autor já morreu, né? Coitado da empresa que eu detei o título aí do livro, mas é um livro super bacana, tem de graça na internet. Absorva esse livro. Se você está, já está na profissão e ainda não absorveu, se você não está na profissão, está querendo entrar, é um livro já para você começar a ler, para você já ir folheando e já ir botando em prática as habilidades que ele ensina. Eu li esse livro pela primeira vez, eu devia ter uns 19, 20 anos e eu já li ele hoje umas 3, 4 vezes, porque aí depois na faculdade eu li um pouquinho também, uns 2 anos atrás eu reli ele e agora eu fico sempre, tipo, é meio que meu material de estudo, assim, eu vou lendo, eu vou falando, ah, aí eu lembro, poxa, nessa situação eu podia ter falado isso, podia ter feito desse jeito, até porque não só com os clientes, mas isso vai te ajudar com as pessoas do seu convívio, né? Me ajuda com a minha equipe, me ajuda com as pessoas que eu lidero também, então é um livro, assim, essencial para você desenvolver essas habilidades comerciais. E um jeito bacana de você treinar as habilidades comerciais é colocar em prática com as pessoas do seu dia-a-dia. Então, por exemplo, vou falar uma coisa que é um problema meu, tá? Eu sou ainda, às vezes, muito grosso, muito, muito, pô, às vezes eu tô fazendo mil coisas e vem alguém com uma pergunta boba, vamos falar assim, e já dá aquela raiva, né? Já só vê aquela raivinha, assim, então eu, né, eu tento entender que todas as dúvidas são válidas e que a gente tem que responder com a maior tranquilidade possível para todas as pessoas. Hoje eu acho que eu faço isso muito bem. Houve uma época que eu era assessor que eu não conseguia tão bem, eu me estressava, às vezes, com alguns clientes. E como que você treina isso? Como que você... Vocês falam assim, pô, Bruno, mas eu não tenho cliente, como que eu treino? Você tem que treinar essas coisas com as pessoas do seu convívio. Então, com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua mãe, com os seus amigos. Esses problemas de habilidades interpessoais que vocês têm com as pessoas próximas a você, vão ser exatamente os mesmos problemas que vocês vão ter com os clientes. E esses problemas interpessoais, eles vão atrapalhar a sua prospecção e a sua manutenção do cliente. Você vai perder cliente por causa disso, ou você nem vai captar ele. E isso, gente, não é só na nossa profissão. Tem pessoas que acham que é exclusivo do assessor de investimentos. Bobagem, bobagem. Vou dar um exemplo, né? Eu faço um treininho funcional toda manhã, seis e meia da manhã meu treino funcional, faço segunda, quarta e sexta, que também tem meu grupo de corrida lá, essas coisas. Aí, o professor, que é o Leandro, pô, o Leandro é um cara muito gente boa. Qual que é a habilidade principal do Leandro, na minha opinião, na minha visão de profissional do mercado financeiro? Leandro sabe a parte técnica do treino? Sabe. Ele tem conhecimento. Ele é um cara muito inteligente. Então, assim, se você sentar pra conversar com ele sobre fisiologia do exercício e tudo mais, pô, ele sabe muito, né? Muito mais do que eu. Não tem nem comparação que ele sabe. Agora, pra dar um treino funcional numa praça, no condomínio, precisa de tanto conhecimento? Será que precisa? Gente, sim. Não falando que ele faz isso. Eu acho que ele faz um treino que faz muita lógica, muito sentido. Mas se você for na internet, pegar um treino pronto e passar pros seus alunos, dá pra fazer, concorda? Qual que é um consegue. Onde que eu acho que o Leandro é muito diferenciado, que faz ele ter muitos alunos? Ele tem muitos alunos. Assim, ele com certeza é um educador físico, novo e muito bem sucedido. Tá abrindo agora a academia dele e tal, vai ser muito bacana. Mas onde que o Leandro é muito bom? Cara, o Leandro é muito bom pelo seguinte. Na primeira aula que eu fiz com ele, eu já me senti amigo dele. Ele é muito gente boa. Ele é muito bom nas relações interpessoais. Ele é aquela pessoa que, eu até, eu não consigo fazer isso que ele faz, sabe? Ele é aquela pessoa que na primeira conversa, você já gosta dele, você já torce por ele e você acaba fazendo treino, chamando mais pessoas pra fazer o treino, porque ele é muito legal com você. Ele dá muita atenção pros alunos, ele sempre tenta conversar, tipo, às vezes um monte de aluno lá, é mó difícil, né? Falar com todo mundo, dar atenção. Mas ele vai lá, te chama, te dá uma pressão, te ajuda. Então, assim, ele, na minha visão, é diferenciado por causa das habilidades interpessoais dele. Pode ter gente muito mais inteligente do que ele, que, sei lá, tem mestrado e doutorado na área de fisiologia do exercício, sabe muito mais do que ele. Mas, se não tiver essas habilidades de pessoas, a pessoa não vai conseguir ter uma turma com, sei lá, 200 alunos, 100 alunos, sei lá quantos alunos, tá? Não vai conseguir, porque os alunos não ficam pela qualidade técnica. Os alunos entram, permanecem e saem pelas questões interpessoais, pela relação com o professor, por gostar do ambiente que ele está inserido, por achar que ele está participando de alguma coisa bacana. Então, se você quiser ser um assessor de investimento e sucesso, foque muito nessa área interpessoal de relações. E, olha, gente, juro, 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 dá para aprender. É aprendizado isso. É ler livros, é estudar. Hoje tem uma coisa mais maravilhosa. São os vídeos no YouTube. Você pode pesquisar muito sobre isso. Eu falo sempre sobre isso. Na minha lista de transmissão, eu estou sempre falando sobre isso. Então, aprendam mais sobre essas coisas que vocês vão ser muito bons. Vocês vão ser assessores de investimentos de sucesso, beleza? E, lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva na Semana do Milhão, que eu estou fazendo com muito carinho. O link está aqui embaixo. Chame seus amigos, colegas de escritório, ajude eles também, que assim todos nós crescemos juntos. Valeu! Tchau!